E aí, galerinha? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Já deixa aquele like pra nós aí, pra você não esquecer. E vamos de gameplay, hein? Tamo junto. Como aqui? Eu tô comendo, Neto. É onde você for, eu vou. Cara, por que meu boneco tá de ponta cabeça, velho? Filha da p***. Olhando pro outro lado, velho. Muito troll esse segmento aí, velho. Do nada ele tava olhando de costas. Pro lugar que você tava caindo. O cara carregou uma arma em cima de mim. Carregou outra. Ô, vibe, lixeira. Ah, era os bots, mano. É bot, é bot, é bot. Ó o meidinho, aí quantia pra você aqui, mano. É, eu vi, gente. Desculpa. É nice, é nice, mano. Valeu. Os bots tão usando até o microfone hoje em dia. Opa, tem cara aqui, eu vou dar uma bascada nele. Vem comigo, vem comigo. Tem, tem, tem cara. Ele me atirou nos 185 ali. Nossa senhora. Olha o nick do cara, chora, noob. Ah, esse cara aí. Cara, mas vamos combinar uma coisa. Bazuca não deveria existir. Não, não mesmo. É muito quebrado isso aí. Tipo, pro jogo igual o PUBG, pô. Decide Bazuca, coloca... Coloca pra aquele redemoinho lá, levar lá pra cima e a gente abre o paraquedas lá em cima, pô. Vou usar umas palavras nada a ver. Ô, se achar o... Ó, é o Secret Key. Tá ligado, né? O quê? Sabe, chave, sabe secreta? Não. Como assim não, garoto? Essa boca aqui, ó. Pega aí, ó. Pode ficar. Ah, eu já vi ela, mas eu não sei onde é que ela. Sabe onde é? Sei, tem vários. Ó, eu vou te ensinar, porque eu sou um bom amigo. Esse aqui eu sei de cor, ó. Olha lá em cima na esquerda do mapa. Sim. Olha o formato. Aquilo ali é um bunker. Tem um quadradinho aqui. Sim. E aqui é o bunker. Aí, ó. Tem um, eu acho que aqui perto, se não me engano. Aqui, ó. Isso aqui é um bunker também, ó. Embaixo de nós. Ah, é aquele lugar que tem as armas e tu consegue abrir também? Isso. Ah. Porque agora dá pra abrir. Antes não tinha chave. Tô ligado, João. Agora eu lembrei. No começo a gente cair lá, quando lançou o mapa, né? Não, 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 não. Não é aquele buraco que quebra. Não, não, não. Que pegava as armas lá, só que tinha umas que não tinha chave pra abrir. Não é esse ou não? Não, não, não. Não, não, não. Tá confundindo. É outro, é outro, é outro. Esquerda? Não. Acho que eu escutei ali no vermelho, Neto. Já tem... Escutei, escutei. Aqui na minha frente. Tá. Tem um bunker, tem um bunker. Vou bugar. Cara, eu tenho quase certeza que eu escutei ali. Bunguei. Tem, 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 tem. No meio, no meio, no meio. Nossa, que deletada, papai. Armor Repair. Quando o meu pole de três quebrar. Pô, eu joguei o de... Eu joguei o de carro fora aqui, velho. Não gosto dele. É, de carro é meio... Será que conserta as rodas? Se consertar as rodas, vale a pena. Vamos testar. Pega aí, pega aí novo aí. Vamos, vamos. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar lá. Pega aí que eu tenho dois aqui também. Mas você já tem dois. Aqui três. A gente vai ficar toda hora furando a rodinha e voltando. Eu furo tua rodinha, tu roda. Eu furo tua rodinha, tu roda. Tipo, não era pra você furar uma vez e eu furo outra? Matamos o Vibe Almeida e abrimos a nova sala de bunker. Ó, eu já tenho até tipo. Aí perdeu o view. Vibe Almeida abaixou o view do vídeo. Tô brincando. Vai, o... Vai, o... O menino é monstro. Ah! Tem um carro lá, pô. Ah, lembrei agora desse lugar, velho. Nossa, aqui é... Aqui é os Ghosts que ficam vendo aqui, não é, ó? O cara joga e vem aqui, ó. Ó, se você não quiser abrir, ó. A gente pode ir em outro. Tem um MG. Ah, M4, 12B e a SQLX. Na esquerda, tem um revive. Aqui, ó. Ó, não valeu a pena. Porque veio o helmet repair, a kit e... Não tinha capa. Para que valeu. Só essa MG3 aqui já é 80% de win, pô. Como é que não valeu a pena? Nossa, você gosta essa p... Vamos, ela. Então, a gente tinha no... Joga de 12, cara. Tem a cama da MG3? 12 maior que a MG3, com certeza. Ai, meu Deus do céu. Temos que escutar isso essa noite. Nossa, eu não tenho nem dúvida disso. A panela é melhor que a MG3, velho. Vamos subir aqui para dar highlight? Bora. Ah, tá no gás. Tá no gás, velho. Tem tiro na direita aí, tem tiro na direita aí, hein. Sim. Tem na esquerda também. Eu vou parar por aqui, que eu acho que tá perto. Ah, tá. Aquele que eu escutei tá por aqui, velho. Ali, do carro. É, lá mesmo. É, vamos lá, porque... Ah, o cara lá. Eu furei as rodinhas. Vamos colar lá para ele não fugir. Deixa eu dirigir, deixa eu dirigir, que eu tô de MG3, faz a drive-by ruim. Ih, peidão. Vou marcar os drops, peraí. Ah, tem dois caras na reta do drop. Eu fui marcar o drop e vi dois, moneco. Vou matar esse cara aqui primeiro? Aham. Parar aqui, mano. Não precisa não. Ah, tá pra fazer. Toma. Boa. Aí, na reta, tá vendo a reta vermelha que eu fiz? Sim. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Mano. Uma é ruim, né, até aquela? Um MG3 é ruim, né, até aqui. Cadê o outro? Na direita, ali. Ele liga para no galpão, né? Ou não morro, foi mal. Viu como ela é ruim? Tomara que a galera continue achando que ela é ruim, mano. E aí tem checkpad, compensa, tem de sniper, alguma coisa aí de bom? Cara, tem um drop para chamar aqui, mano. Tem que fazer. Compensa de sniper. Outro carro. É que vai ser ralado de sniper. Outro carro. Nossa, tinha cinco barras no pente, foi tudo HS. Comigo, dois caras. Tô curando. Vamos curar para te ajudar, velho. Aí, vamos ver. Hora da verdade, hein, galera. Será se vai... O bagulho... O bagulho já é ruim. Se não reparar, pior ainda. É, vamos reparar, vamos embora. Olha, já vai ter outro caindo aí na frente, ó. 160. Não, não, não tem ele. Tá na esquerda. Você para, esquece tudo. Um monte de smoke, carro passando. Ali, ó. Carro passou aqui para a direita, vem para a direita. Eu vi, vi, vi. Vou parar aqui, então. Não, na direita, passando. Tô vendo, tô vendo aqui. A gente rasga, filho. Olha lá o highlight lá. É, não me notei. Os caras daqui, eu parei. Por que os caras daqui, você falou? Não, mais na frente, mais na frente. Olha, ele dropped em cima de nós. Eu vou buscar, buscar. Eu tô no carro. Pera o carro, pera o carro. Eu já vou chamar outro drop aqui. Vai lá, vai lá. Neto, você entrou no carro, você entrou no carro. Entra aí. Ficar na frente, eu vou cair, ó. Ficar na frente que eu tenho um revive. Só, só, só... Usa, 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 usa. Ah, que delícia. Começou um bagulho que te ajuda, velho. Tu foi salvo pela tempestade, velho. Nossa, velho. O jogo ajuda o cara, né, velho? Ajuda, ajuda. Tem que ajudar uma vez, né, mano? O jogo tira tanto de mim, mano. O Homem das Neves chegou, Wagner. Boa. Tô te esperando. Mano, eu tô nem tão velho. Sim, sim, sim. Aqui dá dano e anda devagar. Eu acho que eles não viram a chave de drop, porque eles estavam nas casas. Eu chamei o drop, não. Eu chamei um drop também, pô. Não, não, não. O seu tá na safe. Então. Só que eu quero pegar o outro, né? Porque eu vou ficar sem. Atrás de você. Ah, ele tava de drop. Vou pegar o capa dele e reparo o capa. Pega lá, pega lá. Olha essa aqui. Toma, essa daqui. Nada, você tá tomando costa. Tô. Da casa. Um dia eu tô negativo e esses caras vão ter que vir. Vamos parar no morro e matar eles? Eu vou nocar um cara ali rapidão. Papai. Que é outra, bebê? Toma. O que ali, tá aqui, não? Você vai querer ir lá? Vou finalizar daqui, eu finalizo daqui. Você finaliza? Então eu tô indo no morro aqui marcar esses caras que tá aqui atirando. Tá, mas eu ir lá já. Pegar meu drop. WM, 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 WM. Ah, MK. MK aqui, tech. Quer? Cara, quero. Você me traz? Eu te dou esse LR. Não, não. Eu tô de naipe. Pega aqui, pega aqui. Vou deixar a patroa aqui. Ah, esses caras da direita que tem. Toma duas. Do saco, velho. Mano, tá paradinho na direita, tech, no NW. Correndo. Correndo. Tomou. Aí, vou matar aquele ali parado. Colocou. Olha o poder do MG3 aqui, techzinho. Nossa, eu vou contigo. Ok. Nossa, eu não vou. Finalizei. Hahahaha. Para a DMG3, né? Não, mas volta a minha kill, pô. Volta a minha kill. Ah, foi mal. Vou te ajudar. Cai de lado. Mocca, Mocca, please. Pronto. Não dá. Sai daqui, sai daqui. Vem uma aqui pra esquerda. Agora dá a volta em mim. Vou dar a volta. Isso, eles sabiam que eu tava aqui, tá ligado? Sim. Vai indo pelas paçocas pra gente tomar tiros, se tomar tiros, vai ter cover. Aqui ninguém mata nós, não. Cara, tão tudo focado lá. Eu também acho. Por isso que eu queria ir. Mas eu acho que vai ter cara aqui na casa, hein, mano. Vamos limpar as casas e depois a gente... Sobe o morro, né? Pra gente não morrer o corte. Aham. Vou botar as casas da esquerda. Sim, 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 sim. God call. Mas vamos limpar aqui. Agora os 56 ainda. Sobe comigo aqui nesse morro? Bora. Minha frente escutei barulho. Peguei um. Medo de melhorar. Nossa. Os caras estão de tanque, Neto. Peguei os dois. Boa. Quem será, né? Quem será que tá jogando duro? Quem será, né? É, né? Quem será que tá dentro da casa dura essa hora, mano? Quem será? Você, né? Acabei de chegar no Campo de, irmão. É, é problema seu, irmão. Nada a ver com isso. Ah, ok. É o Netinho. O Netinho, mano. O Netinho, velho. É o Netinho, mano. O Netinho. Fala comigo, bebê. Sou teu fã. É nóis, é nóis. Eita, ó. Peguei um tech. Desse isso daqui? Aham. Eu acho que é revive, mano. Não, é revive. Foi os dois? É revive. Fazer um. E eu não vejo ele, Netinho. Tá caindo ali, ó. Tá. Não, tá ok. Se tu roubar essa aqui, eu vou ficar triste. Tá bom, pode roubar, pode roubar. Você tá com essa aí, eu fui eu tudo aí. Tá, você não quis. Humilde. Eu lembrei que você tá com o que eu pra c... Aqui acabou. É o último. Aí rezou na revive. Vai na panela. Panela com skin. Irmão, você vai... Você vai ficar aqui o feed com skin, ó. Ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Toma. É nóis, Alex. Ah, qual é, Netinho? Didi. Didi, meu. Salve, salve, mano. Tamo junto aí, velho. Quem gostou da preta deixa o like, galera? É nóis. Não, se eu morrer pra você, foi satisfação, mano. Total. Humilde, 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 humilde. Tamo junto, viu? Aí a arma que o Tech North desmerece aí, ó. Tá vendo aí, Tech? Tu criou até um título pra mim, mano. Tá vendo aí? A arma que o Tech North desmerece, mano. Claro, tu matou 15 bonecos e tem 500 de dano faltando aí. Mas é porque eu sou um matador, irmão. O matador, ele não mata quando tá com muito HP, nem com pouco HP. Ele só mata. Gostou? Não é porque eu tô falando mal de você que eu não faço igual, tá ligado? Tchau, 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 tchau.